Alô, que falta você faz aqui? Já não ouço mais conselho E nem danço pra chão Alô, Alô, que falta você? Já não peguei agora na rua Deixei pronto o cenário Por que tu foges partir Pra eternidade? Alô, Alô, que falta você? 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 Porque dor foi desfastido Amém Que falta você fazer Já não ouço mais do seu E nem danço cachorro Amém Já não fui na mão das ruas Deixei pronto o cenário Porque dor foi desfastido Pra eternidade Alguém Já não fui na mão das ruas Deixei pronto o cenário Mestre Porque dor foi desfastido Amém Já não fui na mão das ruas Já não fui na mão das ruas Deixei pronto o cenário Deixei pronto o cenário Eu já não fui na mão das ruas Do que tu sóxiste a ti Não fui na rica A CIDADE NO BRASIL